Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, existem quatro tipos de crimes eleitorais que são mais recorrentes no dia de votação. Entre eles está a boca diurna. Primeiramente, esses crimes, é importante dizer que eles podem ser cometidos tanto pelo candidato como pelo não candidato. O simples eleitor deve tomar cuidado para não acontecer isso, não se complicar. Então, o primeiro deles seria a compra de votos. A compra de votos é proibida, na verdade, não só no dia das eleições, durante todo o período eleitoral. E ela caracteriza pela oferta ou entrega de dinheiro ou qualquer outra vantagem em troca do voto. Ou que o eleitor vote em determinado candidato ou se abstenha de votar. E pratica o crime também aquele que recebe ou que pede essa vantagem. O segundo deles poderíamos colocar a boca diurna e a propaganda eleitoral em geral. Porque a boca diurna nada mais é do que uma propaganda, aquela que ocorre normalmente ali nas imediações, local de votação. Então, toda aquela propaganda que estava permitida até o dia anterior, até as 22 horas, ela passa a ser criminosa se praticada no dia das eleições. Então, o bandeiraço, a entrega de santinhos, a colagem de adesivos, os comícios, tudo isso, não pode. Tem que se encerrar às 22 horas do sábado, aqui no caso do primeiro turno de votação. E temos também um crime comum que é a perturbação dos trabalhos da justiça eleitoral ou mesmo impedir ou dificultar que outros candidatos exerçam seu direito ao voto, por qualquer maneira. E também uma outra categoria comum é o transporte irregular de eleitores ou a distribuição gratuita de alimentos. Durante o dia de votação, a polícia e os fiscais da justiça eleitoral estarão nas imediações das sessões eleitorais. A população também pode auxiliar neste trabalho de fiscalização através do aplicativo Pardal, que recebe denúncias eleitorais. O eleitor ou candidato que for pego cometendo algum tipo de crime eleitoral poderá ser penalizado com multa, prisão ou até mesmo a perda do registro de candidatura do candidato. Em contrapartida, a legislação permite no dia de votação a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Ele pode fazer isso de maneira individual e silenciosa. O que isso significa? Que ele pode ir ao local de votação vestindo, por exemplo, uma camiseta do seu candidato, que ele tenha comprado ou mandado fazer, porque não pode ter sido um brinde. Ou, por exemplo, colar de um adesivo do seu candidato, usando uma bandeira, um broche. Então, essa é uma manifestação que ele faz. As pessoas sabem que ele está votando, mas ele está fazendo de forma silenciosa. Na saída ou na entrada, não pode se aglomerar com outras pessoas, porque aí ele vai estar indo além. E no meio virtual, será que ele pode, vamos dizer assim, ele pode também expressar? Pode também da mesma forma, de maneira comedida. Então, a partir da meia-noite, esse tipo de publicação, isso vale também para os candidatos, que não podem fazer novas postagens a partir da meia-noite, pode deixar aquelas que já estão. O eleitor que queira manifestar apoio a algum candidato, se ele fizer novas postagens, que não o faça pedindo voto, porque aí vai se configurar boca diurna virtual. Somente a partir das 15 horas, quando a votação for encerrada no Acre, eleitores e candidatos poderão se reunir para aguardar o resultado das urnas. Encerrado o período de votação, de forma que não prejudique em nada o trabalho ou a liberdade do eleitor, sim, aí já estaria fora da proteção que a norma quer dar às eleições.